Alguns mexem com a mão, outros mexem com pressão de madeira, tanto faz, você tem que saber. E o diferenciado também dessa massa com esse produto é que ele vai ficar assim meio aguento mesmo. Esse é normal, mas você pode examinar um pouquinho de gesso aqui em cima. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então gente, nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um passo a passo completo como preparar a massa de revestimento de gesso, o famoso gesso liso, né? Então muitas perguntas a respeito desse questionamento, não, agora algumas pessoas até falam aqui, eu não ensino como fazer a massa, porque quando eles vão fazer seca rápido, eu tenho dezenas de vídeos aqui no meu canal explicando, mostrando para vocês como fazer a massa. Infelizmente, as pessoas não assistem, né? Então, eles ficam nessa dúvida. Mas hoje, vem comigo no vídeo que vocês vão ver o passo a passo. Outros perguntam, que produto eu utilizo? Eu sempre falo, os produtos que eu utilizo, o gesso, quando eu utilizo, é esse daqui. Eu vou mostrar para vocês o produto e aonde você vai encontrar esse produto. Mas não esqueça de se inscrever no meu canal, deixar aquele like e compartilhar com seus amigos para que você tenha relevância para usar esse plataforma. Gente, o produto que eu uso e recomendo para vocês é esse daqui. É o SOSG Super Pack Definity Gesso Liso, né? Da Dry Lab. É um produto sensacional que vocês vão encontrar no site escutoveio.com. www.escutoveio.com Ah, antes de você finalizar suas compras lá no site, você utiliza o meu cupom de desconto, que é GENESIO5, que vai lhe dar 5% de desconto. A todas as compras lá no site escutoveio. Indicações dele, né? Não sei se assim. Ele apega mais rápido, né? Massa mais hemogênica. É, mais cremosa. Melhor amaciamento, alisamento. O retardamento tem até 45 minutos. Eu confesso para vocês que ele demora até mais. E esse, essa embalagem aqui, 250 ml, ela tem o rendimento aí para 10 sacos de gesso. Ou seja, 25 ml para cada saco de gesso. Mas eu quero frisar para vocês que além dele ser um produto retardante, muito bom, ele faz o gesso render mais no caixote. O volume de gesso, ele rende mais. Então, isso para mim é mais importante do que certa mesmo, até mesmo o retardante, né? Porque a gente sabe que o gesso, ele sim, ele seca rápido mesmo. Para nós, gesseiros, às vezes, não interessa muito ele retardar. Mas para muita gente que está iniciando, isso é muito importante. O retardamento, a seca do gesso, né? O retardamento, né? Nesse caso aqui, para mim, o que mais importa, gente, mas muito interessante, é o que ele faz, ele rende o gesso até 25%. Aqui está o exemplo que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. Então, vocês que são gesseiros velhos assim que tem aí, vocês sabem que esse caixote aqui é aquele que é a banda do tambor, ó. Aqui a banda do tambor, ó, está cerrado bem na divisa das tampas do tambor. Ele só cabe, ele cabe dois sacos e meio de gesso. Para você fazer ele cheio, é dois sacos e meio de gesso para dar ele cheio. Eu estou trabalhando aqui com esse caixote aqui, ó, que é um mais maior. Esse aqui cabe mais de três sacos de gesso. Mas por quê? Porque as paredes estão, paredes grandes, né? Paredes grossas, então, a gente vai bastante gesso. Aqui, como eu quero fazer uma demonstração para vocês, quero provar que realmente esse, o produto, o gesso com esse produto, é, esse caixote, ele vai encher com apenas dois sacos de gesso. Então, eu vou usar esse caixote aqui, que está aqui sobrando na obra aqui. Então, eu vou fazer a massa nesse caixote aqui para vocês estarem vendo. Eu vou colocar aqui, é, quatro baldes de água, né? Vou usar dois baldes desse aqui, ó. Os baldes que eu estou pegando esse aqui. Esse grande e esse outro menorzinho um pouco, mas vai dar quatro baldes de água. Então, vai ser correspondente aí aos dois sacos de gesso. E vou estar fazendo a demonstração para vocês estarem vendo como é que nós faz, né? Vamos ver só. Dois baldes. Dois baldes. Esse é um pouco menor, só do piciste, sabe, né? Mas, vocês que são profissionais de gesso, sabe que esse caixote não capa quatro baldes desse aqui, desse grande. Então, vai dar a medida desse aqui mesmo. Fora, eu vou estar adicionando aqui o produto, né? Vou estar agitando aqui o produto. E vou estar colocando, é, duas tampas. Essa da tinta. Essa tampa é o equivalente a 20 ml, vou colocar a mão um pouquinho, vai dar os 50 ml, dois tampos no meio, dois sacos, vamos mexer né, que vai ficar com esse aspecto de leite né, vou mexer no meio assim, agora vou precisar dar o gesso, é importante o uso de máscara tá, então nesse momento que eu vou estar fazendo a máscara, não vou estar falando para vocês, explicando porque eu vou estar utilizando a máscara. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Obrigado.